Por que a AWS entrou nesse mundo do Open Finance? A AWS tem fomentado a tecnologia, principalmente no segmento financeiro, aí contando um pouco de história desde o mercado de fintechs, que nós fomentamos e apoiamos várias fintechs no Brasil, no mercado de bancos, onde os bancos hoje entraram no modelo de migração para a nuvem, no PIX, no advento do PIX, que a gente vai falar um pouco, e no Open Finance. Ou seja, hoje, você poder compartilhar os seus dados através de bancos e através de instituições financeiras, dá capacidade para você, primeiro, você ter melhores produtos. Segundo, os bancos conhecendo melhor o seu perfil, eles podem preparar ofertas para você, para que realmente nós, como consumidores, tenhamos um portfólio maior de produtos, uma segurança cada vez maior em poder comercializar, entregar os meus dados, mas esse dado ser usado realmente para que traga valor para nós, usuários finais. Quando a gente fala do Open Finance, a gente percebe que é uma resistência do correntista em compartilhar o seu dado. O correntista cobra um benefício que o banco diz que não pode dar porque não tem o compartilhamento de dados. O Banco Central cobra a criatividade dos bancos. Como é possível fomentar o correntista, incentivar o correntista a compartilhar o seu dado? É interessante que todo o advento da nova tecnologia, vou dar um exemplo do Pix, que quando ele foi lançado, ele teve um tempo de conseguir ter uma penetração grande de mercado. Hoje já é a maior forma de meio de pagamento. O Open Finance passa pelo mesmo. Ou seja, a partir do momento que as instituições financeiras fomentarem o compartilhamento do dado, e isso foi um benefício para nós, usuários, de forma a eu ter uma redução de uma taxa de juros, de forma a ter um seguro melhor e entendendo que aquilo pode trazer um benefício para nós, esse é o segredo. Ou seja, o segredo vai ser nós, principalmente usuários, compartilharmos os dados, mas temos o retorno de que aquilo pode vir de uma forma muito melhor. Agora, seguro, um plano de saúde, uma conta corrente e um investimento, principalmente agora com o Generative AI, que começa a ter uma expansão grande nos últimos seis meses, onde a AWS tem sido core para tudo isso, isso traz uma oportunidade de novo gigantesca, um segmento que para o Brasil sempre foi um diferencial enorme globalmente, que é o mercado financeiro. Onde é que entra? Você falou exatamente, até a AWS acabou de lançar um centro de inteligência artificial com investimento de mais de 500 milhões. O que é a inteligência artificial nesse mundo da nuvem da AWS? Essa inteligência artificial, e nos últimos meses a gente tem escutado falar muito, mas esse está muito no core da existência da AWS. Ou seja, desde o momento do advento, onde no comércio eletrônico a gente sabe do seu perfil como consumidor e te leva uma oferta melhor, na Alexa que convive no dia a dia com milhões de usuários, entendendo as necessidades desse usuário e retornando como informação, ou em todos os nossos centros de distribuição, onde a gente tem robôs que identificam os produtos e agilizam entregas, ou seja, isso sempre teve no core da essência da AWS. A gente ajuda mais de 100 mil clientes em inteligência artificial fazendo isso, fazendo com que você tenha dados e através de uma análise desses dados você consiga trazer insights para os seus negócios. Então esse é o nosso core, para isso a AWS tem investido alguns bilhões, para isso nós lançamos uma série de produtos, agora mais do que nunca, para isso a nuvem é o local ideal para se armazenar todas essas informações e ter o benefício de toda essa arquitetura. Primeiro por uma questão de segurança, esse dado compartilhado tem que ser extremamente seguro. segundo porque a capacidade computacional para você rodar esses modelos, ela é muito grande. Então nós temos todo um lançamento de microprocessadores que são feitos especificamente para esse mercado. O terceiro é custo, a AWS e a nuvem prove com que você consiga ter a sua tecnologia a um custo compatível, ou seja, o menor custo. Os bancos finalmente aderiram à nuvem, os bancos foram para a nuvem e agora falam da multi-cloud, mas reclamam da complexidade da gestão das várias clouds. Como é que a AWS como um provedor de nuvem entende esse questionamento dos bancos? O questionamento é justo, o questionamento dos bancos procuram alternativas, isso é sadio para todos os bancos. Acho que os bancos que utilizam melhor a nuvem são aqueles que ele tem uma predominância de uma tecnologia, ou seja, ele tem um percentual maior de utilização daquela empresa, no caso de grandes bancos da AWS, onde ele conhece mais os nossos produtos, ele usa melhor da nossa tecnologia, ele tem do melhor com relação à quantidade de consumo, com relação à inovação tecnológica, com relação a oportunidades que ele tem da equipe dele conhecer os produtos. Acho que quando você faz uma migração para a nuvem, e os bancos têm trabalhado fortemente nisso, você tem um aspecto técnico muito grande. A sua equipe tem que ser uma equipe de o que a gente chama de builders. Então, é muito difícil você ter um desenvolvedor conhecendo várias plataformas. Ele acaba trabalhando predominantemente em uma arquitetura, e essa arquitetura é onde ele consegue tirar o melhor. Então, por mais que a complexidade de gestão seja mais complexa, você ter uma predominância de uma nuvem é que faz você ter o diferencial competitivo. Então, a AWS, ele fala, não a multi-cloud. A gente fala que o cliente tem que escolher o que é o melhor para ele, a AWS vai sempre contribuir para que ele tenha a melhor solução, que com certeza, o Andy Jesse menciona uma frase, que não tem algoritmo de compressão para a experiência. Então, uma empresa que está há mais de 20 anos nesse mercado, que solta mais de 4 novos tipos de inovação por dia para os nossos clientes, que tem uma capacitação técnica muito grande, prover para os clientes a melhor solução.